A nossa intolerância aqui é feita na base racial. É não gostar do negro, não gostar da religião do negro. E o que é mais grave? Diabolizar esse segmento. Falar que a gente cultua o diabo é mentira. Nós cultuamos a força da natureza. Nada mais viu do que eu atacar a sua religião. Então é racismo. Elas vendiam o acarajé não só para libertar outros escravos, mas também para fazer oferenda nos terreiros. Quem vende acarajé tem que ser da religião. É na Bahia, é acarajé, se veste de Bahia. Se eu for botar um toço, botar uma conta, eu não sou serva, porque a serva de Deus não pode andar fantasiada das vestes de Satanás. Eu invento outro, eu invento adversários. E com isso eu propulso ganhos para aquilo que eu quero fazer. O melhor negócio no Brasil hoje, e não só no Brasil, fora do Brasil também, é a criação de igreja. Invadiram aqui antes da morte da minha mãe e bateram com a Bíblia na cabeça dela, vieram exorcizar minha mãe aqui nesse espaço. Nós precisamos fazer essa disputa de narrativa com quem está coordenando e se beneficiando, enchendo os bolsos de dinheiro com proselitismo religioso e prática violenta de racismo e violação dos nossos direitos humanos, dos nossos direitos fundamentais. Tem que ter orixá, porque o povo de candomblé está cansado. E aí, oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto